Agora a imagem que eu vou te mostrar, isso aqui ó, é bicho, é besouro, Vivi, imagina se você tivesse isso aqui ó, no quintal da sua casa, é besouro, hein Paulão, imagina, que loucura, aconteceu aqui no Brasil, será que Jesus tá voltando, vamos ver. A grande quantidade de insetos surpreendeu os moradores que tiveram que usar pás e carrinhos pra recolher os besouros. Meu irmão, pelo amor de Deus, quem quer? Segundo especialistas, vários fatores contribuíram para a infestação, um deles é o movimento de acasalamento em grupo. Segundo o Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá, os insetos também podem ter sido afetados pelo longo período de estiagem, que atingiu o estado no ano passado. O que aconteceu é realmente um caso surpreendente, não é um caso comum. O Instituto analisa a possibilidade de fazer um estudo mais profundo sobre o assunto, mas o pesquisador afirma que não existe risco de transmissão de doenças pelo inseto, porém, é preciso que a população tenha cuidados. Não tem relação com a saúde humana, eles não são, o que pode acontecer, como eles estão voando, como há uma revoada, há que se proteger os olhos, por exemplo, porque são bichos que estão voando. Alívio pra quem se misturou aos besouros. Se fosse minha amiga Sandra, tinha morrido, né, Sandra? Pensou no quintal de casa ali, ó, você e o Fábio Caspazinha, tinha morrido, né? Tinha tirado um infarto. E eu nunca vi isso, cara. Desesperador. Tchau, tchau, tchau.